Quem vai virar fêmea? Pessoal, os peixes palhaços são hermafroditas e todos nascem desenvolvidos como machos. Colocamos esses dois peixinhos aí no aquário com cerca de 3 meses de vida e ali cerca de 3 centímetros no tamanho. E um deles vai virar fêmea, pois vão formar um casal. Pessoal, deixem aí nos comentários qual dos dois vocês acham que vai virar fêmea e se vocês já sabiam desse detalhe dos peixinhos palhaços que são hermafroditas. Valeu pessoal, um abraço, tchau, tchau.